Ah, tudo bem. Próprio de ser assim. Vou achar muito divertido, muito pra cima, assim. Acho muito bacana. Cara, tá sendo muito bom, assim. No começo eu tava meio tensa, assim. Porque eu nunca tinha feito, fiz teatro, assim. Então, aquela coisa, não é que eu boto a minha mão, a minha voz, toda... Mas agora, assim, depois de um tempo já fazendo, que eu vou conhecendo a mãe, saca? Vou... Câmera aqui, tem que cair pra cá, porque senão eu tampo o meu amigo que tá aqui. Então, essas coisas que a gente vai pegando com o tempo, que é muito bom, assim. Tô adorando fazer. Tá sendo uma experiência muito legal pra mim, assim. Eu fiz oficina da Globo, de setembro a janeiro desse ano. E aí, assim que terminou a oficina, me chamaram pra fazer o teste. Aí foi um monte de teste. Foram quatro testes até chegar ao final, assim. Então, foi assim. Eram oito meninas pra fazer o teste presadora. Ficaram três, ficaram duas. Aí, fiquei eu. Aê! É, assim, o meu irmão que é psicopata do videogame, assim. Eu acho bacana, assim. Não jogo muito, não. Não tenho jogado há um tempo, assim. Mas vamos lá, vamos jogar. Vamos ver quem ganha. Eu acho que agora é muito mais. Aê! a minha própria cara, não tô acreditando, cara, pelo amor de Deus vai, vai, vai tu prego não tô acreditando, cara eu sou muito boa eu sou muito boa fala sério não, meu Deus, cara, é inacreditável não, eu tenho que assumir a derrota não Luísa, obrigada pela participação do programa manda um beijo pra galera aí ai galera, um beijo grande pra vocês até a próxima semana que vem você vai se sentir no topo do mundo que nem esse cara aí com a nossa cobertura da E3 Stargame tá terminando aqui na frente dessas moléculas fantásticas do Stargame eu queria mandar um abraço pro Daniel Romão ele é lá de Blumenau, Santa Catarina um abração, muito obrigado pela sua lista de dicas do Diddy Kong Racing muitas e muitas dicas em relação a atualização da homepage eu queria lembrar vocês de darem um reload ou então um refresh dependendo do seu browser quando você entrar na homepage da Globosat você vai lá na homepage da Globosat dá um reload e um refresh depois entra na do Multishow e lá você encontra o site do Stargame 98 não se preocupe porque ele tá sendo atualizado sim bom, obrigado pela carta Daniel eu queria dar agora o CEP e a Caixa Postal pra vocês continuarem a escrever então aí o CEP e a Caixa Postal tá, peraí o que é isso? o que é isso? o que é isso? antes de mais nada toma aqui você tá bem estranha né? o que aconteceu contigo? você ficou doente? abaixou um espírito de Darkstalkers os lobisomens aqui sai pra lá toma carta sai, 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 sai isso aqui é isso aqui não é pronto-socorro não rapaz não vou tomar conta de mão doente não agora eu passei a mão aqui tô me sentindo já uma associa estranha na mão acho que você me passou algum vírus hein acho que você me passou algum vírus er , er genetic Oho AHHHH A B C A R A 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri